A Mãe é Pajito e Paga A Mãe é Pagrec Sangatze Caminda e em buraco, em marcha e em buraco Zapato e em buraco, proquendo praio saco Caminda e em buraco, em marcha e em buraco Zapato e em buraco, proquendo praio saco No me clama, no vacila, nos tem risa Tapa e buraco, tu reina da lo asturo e de te grita Tapa e buraco, se me ina vai tremar do granos da risa Tapa e buraco, no calivar de fiesta, tu reina que morra Tapa e buraco Caminda e em buraco, me encerro a puto Tapa e buraco, me encerro a que tapo e buraco Diz papo no durami, tu nai machine Cota sera tu buraco br Washington Que me mami, dis mi mi Apulance,で, police, candela, candela, front of it 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 Nosa clama, no vacila, nos tem risa Tapa é buraco Tú rene dá duas pro rene te drinkar Tapa é buraco Suomeita vai bem aranha Nossa misa Tapa é buraco Caliban de vinho esta tua rene te borrar Tapa é buraco Os Befores quando vacila nossa misa Tapa é buraco Tu rene dá pouvoirgeneration Tapa é buraco Suomeita vai bem aranha Nossa misa Tapa é buraco Caliban de vinho esta tua rene te borrar Tapa é buraco Isso é Ser me quita fiesta o lago Caramba doze, mil dias doze Tumamu xis lá Galiba foi lá e voçava um pouco nos traciei